O Planeta Saturno Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do sistema solar atrás de Júpiter. Nomeado pelo deus romano da agricultura, seu símbolo astronômico representa a foice da divindade. Saturno é um planeta gasoso com um raio aproximadamente nove vezes maior que o da Terra. Apesar de ter apenas um oitavo da densidade da Terra, sua massa é 95 vezes maior. O interior de Saturno é provavelmente formado por um núcleo de ferro, níquel e rocha, composto de silício e oxigênio, cercado por uma profunda camada de hidrogênio metálico, uma camada intermediária de hidrogênio e hélio líquido e uma exterior gasosa. O planeta possui um tom amarelo claro por causa dos cristais de amônia em sua atmosfera superior. Acredita-se que correntes elétricas dentro da camada de hidrogênio metálico criam seu campo magnético planetário, que é mais fraco que o da Terra porém com um momento magnético 580 vezes maior por causa de seu tamanho. A força do campo magnético de Saturno é por volta de um vigésimo de Júpiter. Sua atmosfera exterior é suave e com poucos contrastes, apesar características de longa duração podendo aparecer. O vento pode chegar a uma velocidade de 1800 km hora, mais rápidos que os de Júpiter, porém menores que os de Neptuno. Saturno possui um proeminente sistema de anéis que consiste em nove anéis principais contínuos e três arcos descontínuos, compostos principalmente de partículas de gelo com uma quantidade menor de detritos rochosos e poeira. Saturno tem 62 satélites conhecidos, 16 dos quais possuem um nome oficial. Isso não inclui centenas de pequenos satélites compreendendo os anéis. Titã, seu maior satélite e o segundo maior do sistema solar, é maior que o planeta Mercúrio e o único satélite que possui uma atmosfera substancial. Saturno é classificado como um planeta gasoso porque seu exterior é predominantemente composto de gases e por não possuir uma superfície definida, embora possa possuir um núcleo rochoso sólido. A rotação do planeta faz com que assuma a forma de uma esfera oblata, ou seja, é achatado nos polos e protuberante no Equador. Seu raio equatorial e polar diferem em quase 10%, 60.268 km contra 54.364 km, respectivamente. Júpiter, Urano e Neptuno, os outros planetas gasosos do sistema solar, também são oblatos mas em menor grau. Saturno é o único planeta conhecido que é menos denso que a água, por volta de 30%. Apesar de seu núcleo ser consideravelmente mais denso que a água, a densidade relativa média é de 0,69 gramas por centímetro cúbico por causa de sua atmosfera gasosa. Júpiter tem uma massa aproximadamente 318 vezes maior que a da Terra, enquanto a de Saturno é 95 vezes maior. Juntos, Júpiter e Saturno mantém 92% de toda a massa planetária do sistema solar. Apesar de ser denominado como um planeta gasoso, Saturno não é inteiramente formado por gases. Ele é formado primariamente de hidrogênio, que se transforma em um líquido não ideal quando a densidade está acima de 0,01 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade é alcançada em um raio contendo 99,9% da massa de Saturno. A temperatura, pressão e densidade dentro do planeta aumentam constantemente em direção ao núcleo, que em camadas inferiores fazem o hidrogênio se transformar em metal. Saturno tem um interior muito quente, alcançando 11.700 graus Celsius no núcleo, e o planeta irradia 2.5 vezes mais energia no espaço do que recebe do Sol. A maior parte desta energia extra é gerada pelo mecanismo de Kelvin ao moltes de compressão gravitacional lenta, mas este sozinho pode não ser suficiente para explicar a produção de calor saturniana. Um mecanismo adicional pode ser emprego no qual Saturno gera parte de seu calor através da chuva de gotas de hélio em seu interior. Conforme as gotas descem através da densidade do hidrogênio menor, o processo liberta calor por fricção. A atmosfera de Saturno tem um padrão de faixas escuras e claras, similares às de Júpiter embora a distinção entre ambas esteja muito menos nítida no caso de Saturno. A atmosfera planetária tem ventos fortes, na direção dos paralelos, alterando-se conforme a latitude e altamente simétricas em ambos os hemisférios, apesar do efeito estacionário da inclinação do eixo do planeta. O vento é dominado por uma corrente equatorial intensa e larga no nível da altura das nuvens que chegaram a alcançar velocidades de até 450 metros por segundo durante a passagem da Voyager. A atmosfera de Saturno contém principalmente os gases, hidrogênio, hélio e metano. As nuvens superiores são formadas provavelmente por cristais de amônia. Música Legenda Adriana Zanotto